Você já passou por um momento na sua vida que por mais que você ame o que você faça, por mais que você ame o seu trabalho, por mais que você ame tudo o que você faz, você chegar num momento que você não tem energia pra fazer nada, exatamente nada, você não ter ânimo pra você, o que você mais gosta, que normalmente você tá feliz e te faz bem, mas se é algo que você não tá conseguindo energia pra criar conteúdo, você já se questionou por que que isso acontece? Então nesse vídeo eu vim falar diretamente com você, que também tá passando por isso, assim como eu. Olá pessoal, eu sou a Thaíris e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tata Literária. E nesse vídeo eu tô trazendo aí um conteúdo diferente no meu canal. Pra quem me acompanha de perto, pra quem me conhece, sabe que eu tava passando por um período nada fácil, né, em questão, por questão de escutamento emocional. Gente, eu não tava conseguindo gravar vídeo pro canal. Os últimos vídeos que eu postei no canal foram gravados em abril, abril e março, que foram os últimos vídeos que foram ao ar. Então pra tentar explicar pra vocês o que estava acontecendo, né, eu tava passando por uma fase que era só eu ligar essa câmera e eu não conseguia falar, eu só chorava, chorava, chorava e falei, gente, eu amo, eu amo gravar vídeos pro meu canal, eu amo falar de livros, eu amo meu trabalho e eu não me entendia por que que eu não conseguia gravar. Eu não tava conseguindo, mesmo tendo um calendário de conteúdos pra trazer pro canal, eu não tava conseguindo energia pra executar o conteúdo aqui pra vocês. E eu tava me questionando muito, mas, gente, o que que tá acontecendo comigo? Realmente, gente, esse vídeo é mais pra explicar mesmo o que que tá acontecendo, mas também é um vídeo muito importante porque eu sei que vários criatores de conteúdo também tá passando por uma situação parecida ou igual a essa que eu tô passando. não tem energia pra criar o conteúdo, ou se crava, faz por obrigação, ou crava só pra ter vídeo. E, gente, vou ser bem sincera com vocês. Aqui no meu canal, somos 1.700, mais de 1.700 inscritos. Chegamos aí a 1.750 inscritos. E eu realmente não vou gravar um vídeo aqui no canal só por gravar, só pra ter a frequência. Se eu não tô com energia, se eu não tô com ânimo pra gravar vídeos aqui no canal, eu simplesmente não gravo. É claro que eu quero manter a frequência, eu tenho muitos conteúdos, muitas ideias pra trazer aqui pra vocês, mas chega um momento que a sua cabeça precisa de um descanso. E eu tive um clique quando eu vi o vídeo, tá? Tati Machado. Pra quem acompanha o canal dela, lá ela tá ticas sobre criaturas de conteúdo, então como crescer no YouTube e tudo mais. Então eu acompanho ela há muito tempo, desde quando ela começou, e há duas semanas atrás, duas, três, três semanas atrás, ela postou esse vídeo que fala sobre a síndrome de burnout. Eu acho que é assim que pronuncia. E até então eu nunca tinha ouvido falar sobre essa doença. Mas é um distúrbio, um escotamento mental. Vou até ler aqui uma matéria que depois que eu vi esse vídeo dela, que ela fala que ela tá passando por isso, eu passei, foi um clique. Eu falei, gente, é isso que tá acontecendo comigo. Porque, gente, eu não tava conseguindo gravar vídeos. Eu não tava com energia pra gravar vídeos. Por mais que eu ame... Gente, eu tô com uma pilha de livros que eu li pra gravar recenhas aqui pra vocês. Mas eu não conseguia. Eu ligava essa câmera, eu só conseguia chorar. E eu não conseguia entender o porquê, gente. Falei, mas por que que eu tô chorando? O que que tá acontecendo comigo? Gente, eu tenho um caderninho que eu fiz um conteúdo. Eu fiz um calendário de conteúdo até novembro de 2022. Conteúdos de várias ideias. Teu um... Me deu, assim, um certo... Eu acho que foi no início do ano. Que me deu um monte de coisa, de ideias. Eu tava super empolgada pra gravar o canal. Vídeos pro canal. E, assim, eu não entendi o que que tava acontecendo comigo. Porque passou... Eu tava com um período tão... Num momento tão criativa. Tão, assim, um up. E, de repente, de uns quatro meses pra cá, me deu um cansaço. Um cansaço mental. Não é nem cansaço físico, mas o cansaço mental. Que eu não sei explicar. Eu não sei explicar. E, assim, eu tenho muitos amigos que são criadores de conteúdo. Muitos amigos. Muitos booktubers. Eu participo de alguns grupos. Eu já vi o de sapavo de algumas pessoas que... Gente, pra quem tá aqui do nosso... Pra quem tá do lado de cá, sabe o quão cansativo é criar um canal. Por mais que a gente ame, a gente sabe que tá muito trabalho. Muito trabalho. A gente tem que fazer roteiro, tem que fazer edição. Tem que fazer muitas coisas. E a gente sabe o quanto difícil é manter uma frequência. Manter o público encaixado no nosso canal. E eu tava num período no meu canal que o meu canal tava crescendo. Gente, tava crescendo muito. Tava crescendo até rápido. E eu tava tão feliz. E, de repente, eu não tava conseguindo mais cravar vídeo pro canal. Tanto por questão do trabalho, porque eu sou uma pessoa que eu me cobro demais. Mas eu me cobro muito, gente, pra manter a frequência aqui no canal. Porque é um compromisso que eu tenho com vocês. E nesse período, eu acho que eu fiquei praticamente um mês sem postar vídeo no canal. Mesmo tendo vídeos cravados, que eu cravei em março e em abril. Foram vídeos que eu tinha cravado, mas eu não tava conseguindo editar. Eu não tava conseguindo editar o vídeo. Também por questão do trabalho. Que o trabalho fora, além do meu canal aqui no YouTube. Que eu tenho aqui o compromisso com vocês pra manter o meu canal. Falar de livros e manter aqui um público pra gente falar sobre literatura. Que é o que a gente ama, que a gente compartilha. Eu também trabalho fora. Muitos canais pequenos, a gente não tem o YouTube como uma fonte de renda. Eu já investi muito aqui no canal, mas eu ainda não tive nenhum retorno. Meu canal não é monetizado. Por mais que eu tenha 1.700 inscritos, meu canal ainda não é monetizado. Eu tenho uma longa jornada por aqui pra poder conseguir monetizar o meu canal. Mas, gente, eu me cobro demais. Eu me cobro demais. E eu não tava conseguindo postar vídeo. Eu não tava conseguindo cravar vídeo. Eu tinha vídeos que eu tinha que editar. Não tava conseguindo editar. E eu trabalho fora. Trabalho, né, na correria. E saio de manhã, chego à noite. E eu tava chegando normalmente, né, durante o normal, assim. Eu tava cravando da noite. Quando eu chegava do trabalho. Chegava do trabalho, eu ajeitava a calça. E depois eu ligava a câmera pra cravar vídeos aqui pra falar com vocês. Eu tenho muitos amigos, que também são booktubers. Que, gente, postam vídeo atrás de vídeo. E usa toda a sua energia. E trabalha fora. Mas também tá cansado. Tá aí na correria. E tá desmotivado. Porque a gente trabalha, 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 trabalha. E não vê o resultado no YouTube. Mas é uma coisa, assim. Por isso que muitos canais acabam desistindo. Porque não é fácil. E aí, quando eu cheguei. É num certo dia. Que eu cheguei do trabalho. E pensei, vou gravar um vídeo hoje. E aí eu pensei, vou ligar a câmera. E gravar vídeo. E nesse certo dia. Faz exatamente uns três meses por aí. Não, dois meses. Eu liguei a câmera. E comecei a chorar, 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 chorar. E eu... Eu, gente, mas o que que tá acontecendo comigo? Por que que eu tô assim? E eu não tava conseguindo falar. Não tava conseguindo... E eu não tava entendendo o que tava acontecendo comigo. E aí depois, eu tive umas outras... Tive outras crises. Seguindo uma análise, né? De tudo que tava acontecendo. Eu tava percebendo que eu não tava conseguindo dormir. Insônia, cansaço. Eu não... Eu tinha... Acho que eu só tava dormindo cinco horas por noite. Não tava conseguindo descansar. E tava me dedicando muito. Por mais que eu ame o canal. Por mais que... Que eu ame o que eu faça. Eu tava meio que me forçando. A fazer as coisas. E eu tava vendo que não tava trazendo o resultado legal. E aí depois que eu vi esse vídeo da Tati Machado. Eu tive um clique. Né? Eu tive um clique e pensei. Deve ser isso. Deve ser isso que tá acontecendo. E eu preciso dar um tempo pra minha cabeça. Eu preciso descansar. Quando ela falou sobre a síndrome de burnout... Burnout. Síndrome de burnout. Burnout. Eu acho que é assim que se fala, gente. Eu fui pesquisar o que que é essa doença. Porque é uma doença que atinge muitas pessoas. Muitos criadores de conteúdos. Mas também atinge muitos médicos, enfermeiros, bombeiros, professores. Porque é uma síndrome de escotamento mental. Burnout. Traduzindo do inglês, burn quer dizer queima. E out é interior. Então vamos dizer que é uma... Em tradução, né? Que não é bem uma tradução certa. Quer dizer, né? Queimar o interior. Quer dizer que quando a gente já queimou todo o nosso combustível. Toda a nossa energia. E a gente tá escotado. A gente tá escotado. Não consegue fazer mais nada. Porque a gente já deu tudo que a gente tinha. Aí a nossa cabeça entra em um colapso, né? A síndrome de burnout. Ou síndrome do escotamento profissional. É um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema. Estresse e escotamento físico. Resultante de situações de trabalho desgastante. Que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença. É justamente o excesso de trabalho. Essa síndrome é comum em profissionais que atuam diariamente sobre pressão. E com responsabilidades constantes. Como médicos, enfermeiros, professores, policiais, jornalistas, dentre outros. Mas pode atingir qualquer outro profissional. Continuando aqui falando da doença. Os principais sinais e sintomas que podem indicar a síndrome de burnout. São. Cansal secessivo, físico e mental. Dor de cabeça frequente. Alterações no apetite. Insônia. Dificuldades de concentração. Sentimentos de fracasso e insegurança. Negatividade constante. Sentimentos de derrota e desesperança. Sentimentos de incompetência. Alterações repentinas. Alterações repentinas de humor. Isolamento. Fadiga. Pressão alta. Dores musculares. Problemas. Castro intestinais. E alteração nos patimentos cardíacos. Normalmente esses sintomas surgem de forma leve. Mas tendem a piorar com o passar dos dias. Por essa razão, muitas pessoas acham que pode ser algo passageiro. Para evitar problemas mais sérios e complicações da doença, é fundamental buscar apoio profissional assim que notar qualquer sinal. Pode ser algo passageiro, como pode ser um início de síndrome de burnout. Bom, o diagnóstico da síndrome de burnout é feita por um profissional especialista após uma análise clínica no paciente. O psiquiatra e o psicólogo são profissionais de saúde indicados para identificar o problema e orientar a melhor forma do tratamento. Conforme cada caso. Muitas pessoas não buscam uma ajuda. Ajuda médica por não saberem ou não conseguirem identificar todos os sintomas. Ou por muitas vezes, acabam negligenciando a situação, sem saber que algo mais sério pode estar acontecendo. Amigos próximos e familiares podem ser bons pilares no início, ajudando a pessoa a reconhecer os sinais de que precisa de ajuda. O tratamento dessa doença é feito basicamente com psicoterapia, mas também pode envolver medicamentos antidepressivos ou ansiolíticos. O tratamento normalmente surte efeito entre 1 a 3 meses, mas pode perturbar por mais tempo conforme cada caso. Mudanças nas condições de trabalho e principalmente mudanças no hábitos e estilos de vida. A atividade física recular e os exercícios de relaxamento devem ser rotineiros para aliviar o estresse e controlar os sintomas da doença. Após o diagnóstico médico, é fortemente recomendado que a pessoa tire férias e desenvolva atividades de estilacer com os amigos, familiares, cônjuges. Os sinais de piora surgem quando a pessoa não consegue o tratamento adequado. Com isso, os sintomas se acravam e incluem perda total de motivação e distúrbios castrointestinais. Nos casos mais graves, a pessoa pode desenvolver uma depressão, que muitas vezes pode ser indicado de internação para a avaliação detalhada e possíveis intervenções médicas. E como se prevenir da síndrome de burnout? A melhor forma de se prevenir da síndrome de burnout são estratégias que diminuam o estresse e a pressão no trabalho. Contudo, as saudáveis, evitam o desenvolvimento da doença, assim como ajudam a tratar sinais de sintomas logo no início. Então, a melhor forma de se prevenir dessa doença são definir pequenos objetivos na vida, seja profissional ou pessoal. Participar de atividades de estilacer com os amigos e familiares. Fazer atividades que fujam da rotina diária, como passear, comer em restaurante ou ir ao cinema. Evitar contato com pessoas negativas, especialmente com aquelas que reclamam do trabalho dos outros. Conversar com alguém de confiança sobre o que está sentindo. Fazer atividades físicas regulares. Pode ser ir para academia, caminhada, corrida, bicicleta, remo, natação, o que for. Qualquer hobby que te faça bem. Evitar consumo de bebidas alcoólicas. E nunca, jamais, se automedicar. Nunca tomar remédios sem a prescrição médica. E para prevenir a doença, é recomendado descansar adequadamente com uma boa noite de sono, pelo menos 8 horas diárias. E é fundamental manter o equilíbrio entre o trabalho, lacer, família, vida social e atividades físicas. Então, essa é a doença e essa é a forma de se prevenir. Gente, hoje em dia, muito faz se falar disso, porque muitas pessoas estão passando por isso. Ainda mais devido a esse período de pandemia que a gente vivenciou. A gente vivenciou... A gente está vivenciando essa pandemia já faz dois anos. E cuidar do nosso psicológico nesse período não foi fácil. Muitas pessoas estão sofrendo com esse transtorno e não sabem. E, gente, tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda. Eu até então não entendi o que estava acontecendo. Eu achava que era estresse alguma coisa que ia passar. É cansaço. Mas não mexe, gente. E afeta a gente de várias formas. Você não consegue mais fazer o que você gosta. Tipo, o que você gosta, que é um hobby, que é algo que é pra te fazer bem. E acaba se tornando um sacrifício. E até como eu já falei em um outro vídeo aqui pra vocês, se eu não tô bem, eu não vou gravar um vídeo com um pacho astral, um vídeo cansado. Eu não vou gravar um vídeo por obrigação. Eu vou gravar um vídeo com um alto astral pra tentar animar. Até porque esse canal é um canal de entretenimento, que é algo pra fazer a gente bem. Mas eu tava passando por isso e fui pesquisar referente a essa doença. E eu pensei que muitas pessoas que eu já conversei também podem estar passando por isso e não sabem. Então, acho que é importante a gente falar sobre essa doença. E principalmente das formas de como prevenir. Manter uma vida social. Manter um equilíbrio no trabalho, na família. Manter os seus momentos de lazer, que é importante. E às vezes a gente pensa que só trabalhar, 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 trabalhar. É o que faz bem isso aqui. Por mais que a gente goste e ame nosso trabalho, a gente tem que ter um momento pra descansar nossa cabeça. Então, por isso que eu me assentei no canal. Eu não tô diagnosticada com essa doença, tá gente? Eu tava sofrendo esses inícios, né? Esses sintomas iniciais. E antes que eu fosse realmente te diagnosticada com isso, eu pensei, não, vou buscar um tratamento. Vou buscar cuidar da minha cabeça. Porque antes que piore, né? A situação. Antes que eu tenha que tomar antidepressivo, sei lá, alguma coisa do tipo. Porque eu não quero chegar nesse nível, né gente? Pelo amor de Deus. Mas a gente sabe que muitas pessoas estão chegando nesse nível. E até então, no início, a gente não sabe o que que tá acontecendo. A gente não sabe explicar por que que a gente tá se sentindo assim. E aí eu fui atrás, te ajuda. Fui atrás pra entender o que que tava acontecendo. É importante a gente se cuidar. É importante a gente ter outros lazer. Não se cobrar tanto. Porque, gente, eu me cobro demais. Quem me conhece sabe. Eu me cobro mais que tudo. Então é importante a gente ter esse cuidado com a gente. Ter esse momento de lazer. Esse vídeo não foi um vídeo tão alto astral assim. Só que eu vi que é um vídeo que era algo importante. Eu vou usar esse espaço que eu tenho aqui. Pra contar o que que tava acontecendo comigo. Por que que eu sumi há quase um mês aqui do canal. Na realidade, mais tempo, né? Porque eu tinha vídeos antigos pra postar. E a última vez que eu tinha gravado vídeos no canal faz uns quatro meses. Que eu não gravo nenhum vídeo. E aí, esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando depois de quatro meses. Porque eu já tô me sentindo um pouquinho melhor. A gente tem que colocar um pouquinho a nossa cabeça no lugar. Ter um momento de lazer. Se acalmar um pouco. Por mais que a gente ame o que a gente faça. Por mais que seja algo prazeroso. Por mais que a gente tenha esse contato aqui. Que eu amo, gente. Eu amo o meu canal. Eu amo esse contato que eu tenho com vocês. Só que eu me cobro demais pra ter a frequência de postagem de vídeos. Só que eu não vou trazer algo que não seja de qualidade. Que não seja... Eu não vou trazer um vídeo gravar só por gravar. Eu quero trazer conteúdo relevante aqui pra vocês. Que possa ajudar vocês de alguma forma. Ou que possa entreter vocês de alguma forma. Então, esse vídeo é pra alertar. Ou você pode estar com essa doença. Ou pode estar com sintomas iniciais. E que tenha que fazer um tratamento. Então, é uma alerta. Pra vocês se cuidarem. Bom, gente. Eu sei que esse vídeo ficou comprido. Muito comprido. Mas... É um vídeo pra alertar vocês. Sobre vocês cuidarem um pouquinho mais a sua mente. Pra não se tornar algo, né? Mais sério. Mais pra frente. Então, existem as formas de a gente se prevenir. E as formas de se prevenir, gente. É tão fácil. É só a gente cuidar da nossa cabeça. Fazer algo que a gente gosta. Fazer um hobby. Fazer alguma coisa, assim, que faça a gente bem. E não se cobrar tanto, né, gente? Porque eu... Como eu já falei. Já repeti várias vezes aqui nesse vídeo pra vocês. Eu me cobro demais. Então, a gente tem que ter aquele momento pra colocar a cabeça no lugar. Pensar. E falar... Não. Eu preciso ter um tempinho pra mim descansar minha cabeça. Gente, eu espero que, de alguma forma, esse vídeo tenha ajudado vocês. Tenha alertado vocês sobre isso. Se vocês estão passando por uma situação que vocês não entendem o que é que tá acontecendo, se chora sem motivo, um cansaço, que você não consegue explicar o que é que tá acontecendo com você, procura ajuda, procura conversar com algum amigo mais próximo. Mas, acima de tudo, procurar ajuda e cuidar da sua cabeça, principalmente. Porque existe muito preconceito com doenças, com distúrbios mentais. Tem pessoas que têm preconceito com quem tem depressão, com quem tem ansiedade. E a gente sabe que quem sofre com isso, eu sofro com ansiedade. E já cheguei há um tempo atrás pra ter que tomar remédio em relação à ansiedade. Então, a gente sabe que tem pessoas, né, que infelizmente estão próximas da gente, que têm preconceito, falam, ah, isso é besteira, ah, que frescura. E a gente sabe que, na realidade, não é nenhuma frescura, gente. Isso aí é muito sério. A gente, a nossa saúde mental, pra gente ter uma saúde física, né, ok, aqui também tem que estar ok. A gente tem que cuidar primeiro da nossa cabeça, pra depois cuidar de todo o resto. Porque se a nossa cabeça não tá legal, nada vai ficar legal. Porque, querendo ou não, quando você tá com algum distúrbio mental, alguma doença mental, vai afetar todo o seu corpo. Então, gente, eu sei que esse vídeo tá fugindo um pouquinho do conceito principal aqui do canal. Mas eu senti a necessidade de vir falar sobre isso com vocês. Até porque eu vi o vídeo da Tati. Eu tô me identificando demais com isso que tá acontecendo. Com o que ela tá passando. Eu também tô passando por isso. Eu senti a necessidade de vir aqui no meu canal. Até porque o meu canal já tem 1.750 inscritos. Então, são muita gente. E eu sei que eu tenho muitos amigos que estão aqui me acompanhando. E que estão passando por isso. E não sabem, né? E tem que ser como um alerta. Um alerta porque é sério. A gente tem que cuidar da nossa cabeça. Né, gente? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje, né? Um pouco diferente. Um pouco também de meio de seapafo, né, gente? Porque eu fiquei aí um mês sem postar vídeo. Eu me cobrei demais. Eu diminui a frequência do canal. Eu recebi mensagens de pessoas perguntando pra mim se eu ia ter assistido o canal. Se eu ia parar. E eu confesso pra vocês que eu pensei em ter assistido. Falei, ah, não tô conseguindo mais. Ah, tipo, não tenho mais criatividade. Não tenho mais ideia. Mas, gente, tô com um calendário aí. Com conteúdos. Até novembro de 2022. Então, ideias pro canal é o que eu mais tenho. Tô aí com uma pilha de livros de resenhas pra gravar. Então, tenho muitos conteúdos pra trazer pra vocês aqui. Esse vídeo foi mais pra tentar esclarecer. Até porque, como vocês me seguem, eu me sinto na obrigação de vir aqui falar com vocês em relação de tudo que tava acontecendo. E por que que eu não postei vídeos. E também eu tinha postado no Instagram. Mas não sei se todos que estão aqui também estão lá no Instagram. Meu Instagram é Tatá Literária. E assim, foi mais um vídeo pra ter um bate-papo aí direto com vocês. Que eu sei que vocês me seguem. E que gostam de mim, me acompanham. E eu fico muito feliz. Esses dias aí que eu fiquei sem postar vídeo no canal. Eu conversei com muitos de vocês. Com muitos. Falando, não, Tatá, não desiste. Não, continua com o seu canal. Volta a gravar vídeo. E as palavras, né, de carinho de vocês. Vocês são sensacionais. Tanto que vou lembrar do meu motivo central de ter criado o meu canal. Compartilhar o meu amor pelos livros com vocês. Que também amam livros assim como eu. Então, aqui é uma comunidade que a gente tem. Que a gente compartilha. O que a gente gosta. O que a gente sente. Então, eu me senti nessa necessidade de vir falar com vocês. E botar um pouquinho pra fora tudo que tava acontecendo, né. Porque muitos de vocês aí que me acompanham se tornaram meus amigos. E assim como eu tirei uma pausa pra cuidar da minha cabeça. Vocês que estão passando por isso também. Se cuidem. Fiquem alertas com o que vocês estão sentindo. Toma pausa. Façam o que vocês gostam de fazer. Tenham outros hobbies. Eu, além de ler, que eu amo ler. Eu também gosto muito de cantar. Eu falo que cantar é um refúgio. Pra mim é uma fábula de escape. Também tem esse hobby. Só que por um bom tempo eu tinha parado. Mas agora eu tô voltando também. E faz o que te faz bem. Né, gente. Principalmente nesses dias tão difíceis que a gente tá passando. Eu já tinha gravado com os stories. Um pouquinho falando sobre o que eu tava sentindo. Acho que no ano passado eu tive uma crise também. E aí eu postei nos stories. E recebi muitas mensagens de carinho de vocês. Fiz um post também no meu Instagram pessoal. Que é o Thaíris Pereira. Também um dissapafo. E aí também recebi mensagens de carinho de vocês. Mas eu pensei. Não, tenho que gravar um vídeo. Pra falar diretamente com vocês. Sobre tudo que eu tava sentindo. Tudo que eu tava pensando. Tudo que tava acontecendo. Que até então eu não tava entendendo nada. Mas é isso, gente. Eu já me estendi demais. Eu falei demais. Mas por algo importante aqui no canal. Então desculpem aí. Porque é pegado quase... Não, nem sei. Nem sei de ser quanto tempo. Mais de quase meia hora. E foi um alerta. Pra vocês se cuidarem. Tá bom, gente? Ainda mais agora. Que tá acontecendo tudo isso. Que ainda estamos vivendo. Então vamos se cuidar. Cuidar da nossa cabeça. Que é muito importante. Se precisarem tirar uma pausa. Tire uma pausa. Eu sei que não é fácil. Mas tentar fazer o hobby. Tentar tirar uma folga. Pra poder curtir com a família. Passear. E é importante a gente ter esses momentos de lacer também. A vida é trabalhar. Trabalhar, trabalhar. Mas a gente tem que cuidar da nossa cabeça também. Porque senão o corpo não aguenta. E é importante a gente ter que cuidar da nossa cabeça também. A gente tem que cuidar da nossa cabeça também. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal